Vocês pediram e estou trazendo aí 5 personagens que Himuru tem peça e derrotaria os poderes de Himuru, aguentam? Tensei Chitara Slime, eu tinha assistido o Diário de um Slime, que eu acho que é uma versão cômica, só a parte cômica aqui, desse aqui, né? Então, talvez eu... eu não vou entender nada, enfim, mas bora lá. Galera, quanto que você acha que o Himuru é forte? Muito? Pouco? E se eu falar pra vocês que tem alguns personagens de animes que o Himuru consegue derrotar de forma facílima, tipo assim, derrotar completamente alguns tão poderosos que você não vai nem acreditar que o Himuru está aqui nessa lista, cara. Vocês têm dúvida disso? Então vem comigo, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês todos esses heróis que perderiam esses nossos seres supremos aí, e isso vai ser sinistro demais, bora lá. Ele é carioca. Dá pra ver porque ele puxa, ué. Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Guilherme, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Cara, nesse momento eu aposto que vai ter gente aí se convencendo de que o Himuru é um ser imortal. Não, galera, o Himuru não é um ser imortal. É quase, né? Ele, na verdade, assumiu o seu lugar de direito como o personagem mais forte de Tensei. É um slime, mano. É um slime, mano. Então, muitos argumentam que o nosso querido slime pode resistir a outros personagens poderosos dos animes em geral. Até porque, enquanto o Himuru começa como um mero humano, né, que acabou nascendo num mundo diferente como um slime, literalmente, né? E nesse mundo, ele evolui num ritmo absurdo, e depois de se tornar um ló de demônio, e até evoluir pra um dragão verdadeiro. E lá, pro final da história, claro, ele alcança a divindade total. É um slime, mano. Seu poder praticamente subjuga a todos. Lá no final da história, ele não apenas pode viajar, por exemplo, pra qualquer lugar ou hora que quiser, mas também viajar entre mundos diferentes, entre universos diferentes. E a gente já comentou isso várias vezes aqui no canal. E devido a ele ter adquirido esses poderes, o nosso querido Himuru não pode escapar de ser comparado a grandes, poderosos nomes, né? A nossa poderosa elite dos animes aí, de personagens overpower. Então, pra gente começar essa lista, vamos começar falando com o incrível Goku. Será que o Himuru consegue vencer o Goku? Bom, galera, a resposta é sim. O Himuru pode decotar o Goku, e facilmente. Por quê? Vamos lá. Muito bom discordar. Embora o Goku seja extremamente poderoso, ele é incomparável a ameaças do multiverso do Tensei, por exemplo. E como um deus, na forma literal, o Himuru pode destruir e criar múltiplos universos, tornando o seu poder insondável. É uma coisa imensurável. É um poder praticamente infinito, cara. Acho que não é exagero a gente dizer que o Goku é um dos personagens mais fortes dos animes shounen. Isso aí eu tenho certeza que você vai se acordar comigo. Força, força, né? Mas em questão de alterar a realidade... E ele continua ficando poderoso com o passar do tempo e evoluindo cada vez mais. No entanto, enquanto no universo de Dragon Ball e os seus personagens, né, são tão poderosos, a série de Tensei ainda consegue superar o nível de poder do Dragon Ball, mano. Então, não resta dúvidas de que o Himuru com certeza derrotaria sim o Goku de forma simples, rápida, e assim, acho que dizimaria o Goku de uma hora pra outra. Saitama. Apesar dos privilégios do nosso querido personagem carequinha, diante de um deus do Isekai, um super-humano como o Saitama, praticamente não tem chance nenhuma de vencer. Nenhuma das condições. Embora toda a história do Saitama seja baseada em ele ser o cara mais poderoso e derrota todo mundo com um One Punch, né, apenas um soco, qualquer inimigo, isso é apenas relacionado ao mundo do One Punch Man. Exatamente. Quando ele vai enfrentar o Himuru, o Saitama perde horrivelmente, galera. Pelo que nós vimos até agora, o Saitama tem força sobre-humana e pode simplesmente explodir vários meteoros em vários pedaços, consegue derrotar qualquer monstro no universo dele com apenas um soco. Só que o Himuru, por outro lado, pode destruir mundos inteiros em segundos, galera. E o que é uma pedrinha pra um cara que pode destruir o mundo inteiro? Além disso, o único modo de ataque que a gente vê no Saitama é o soco. Ou seja, são os ataques físicos. E isso é inútil na frente do Himuru. E não só do Himuru, como de outras pessoas também no universo de Tensura, devido a eles terem aí a capacidade de anular os golpes, né, de anular os ataques físicos. Ele deu o mangá? Não sei se ele deu o mangá. Se ele tiver leído o mangá, né... ...físicos. Logo, com apenas esse controlador aí, a gente pode dizer que o Saitama não tem nenhum motivo. Aliás, perde todos os motivos pra desafiar o próprio Himuru. A questão do Saitama é porque ele é um meme, né? Ele não é um meme, ele é uma sátira. Não dá pra você ganhar de uma sátira. É tipo você falar que derrota o Pernalonga, tá ligado? Não tem como derrotar o Pernalonga. Não tem como derrotar o Picapau, entendeu? Não tem como derrotar o Boa Esponja. Por quê? Porque eles são sátiras. O Saitama é uma sátira. Então, não importa onde ele esteja, ele vai ser uma sátira. Aí ela vai lá, destrói o planeta, o Saitama vai ficar lá. No espaço, lá, olhando pra cara dela. Não, beleza. Vou criar um buraco negro. O Saitama não vai ser afetado por um buraco negro, porque ele é uma sátira, né? Tá ligado? É meio que isso. Mas enfim. Milim Nava. Bora falar da Milim Nava. Vai assistir a uma parte da sátira e ele perde. Já tirou polêmica em outros vídeos aqui no canal, cara. Tem tessura. É uma das mais fortes, né? A mais forte Lorde verdadeira. É Lorde Demônio Verdadeiro. E apesar de lá no início da história a Milim ser muito mais forte do que o Rimuru, o Rimuru pode derrotar a Milim sim, galera. Ele pode. Após ele engolfar e adquirir os poderes do Veldora. Só depois disso. Quando ele se torna, na verdade, um dragão verdadeiro. Aí ele consegue derrotar ela. Com essa força, basicamente o Rimuru supera a Milim, que é o mais antigo Lorde Demônio, que é filho do Senhor dos Criadores, né? Do dragão verdadeiro Veldanava. E principalmente herdou os poderes do pai. E além disso, ela ainda é uma genuína classe especial S de rank catastroficada. Ela é um dos seres mais poderosos do mundo. No entanto, como a gente falou, o Rimuru desbloqueia aí a forma True Dragon, né? Que é a forma dele de dragão verdadeiro. E aí ele ganha as habilidades de distorcer a própria realidade. E a partir disso, ela não vai ser mais páreo pra lutar com ele. Não é capaz de forma nenhuma. Mas é aquilo, galera. Existem lados e lados. A gente no anime não chegou nisso. No mangá não chegou nisso. Só lá na web novel, no final da história do web novel, a gente consegue ver que o Rimuru simplesmente é um deus total. E eu tô aqui pra enfatizar mais uma vez isso. Estamos falando dele na forma máxima. Estamos falando dele na forma máxima. Como todos os outros. Todos os outros na sua forma máxima. Ah, o Naruto é o que apanha mais fácil, né? A natureza de slime. O Naruto é o que apanha mais fácil. Meio que o Rimuru não tenha os poderes do Eosu, né, cara? Ele pode facilmente engolir tudo que o Naruto joga nele. Sem falar dos ataques de chakra. Ele simplesmente pode engolfar tudo, mano. Esse Naruto com o Sharingan. O Rimuru pode engolir totalmente a própria Kurama, mano. Já pensou nisso? Se ele engolir o Veldora, o que é a Kurama pra ele? Não é nada, né, mano? Ele chega lá, engolfa o bicho gigante e acabou, mano. Se falarmos sobre o anime de Tensura especificamente, o Naruto e o Rimuru podem até ter uma chance justa de lutar. Mas estamos falando do anime, galera. Contra o outro, né? Se a gente levantar aí a consideração de que o Rimuru da web novel é muito mais forte do que o Rimuru que a gente vê no anime. Rapaz, o Naruto não tem chance nenhuma. Se nem nem um personagem como o Goku não é páreo pra se comparar com o Rimuru. Imagina o Naruto. O Naruto apanha pro Goku, tá ligado? Não tem nem como. É derrotado de forma simples, rápida e tranquila pra ele, né, cara? Só engolfar. Acabou. Engoliu a Kurama, o Naruto. Foi tudo junto. Acabou. Fim do universo. Meliodas. Imuru pode derrotar o Meliodas. Isso vai dar uma polêmica. Sim. Isso vai dar uma polêmica. Ele não pode derrotar só o Meliodas como também os Sete Pecados Capitais. Eita, aí jogou lá, cara. Muito esforço. Cara, a gente tá falando do slime-verso. Tá com o ventilador. E pra falar do slime-verso, que é um nível de poder totalmente diferente do universo, dos animes, né? Dos Sete Pecados Capitais em si. Meliodas mal pode representar qualquer ameaça pra qualquer um dos lords verdadeiros, cara. Quanto mais pro Rimuru, não dá, mano. Não tem como. E a gente, mais uma vez falando. Tão falando do Rimuru na novela. Ele quase morreu pro escano. Não tem como, mano. Meliodas é o pecado da ira do dragão dos Sete Pecados Capitais. Dragão contra dragão. E ele também era chefe dos Dez Mandamentos, filho mais velho do Rei Demônio. Depois dele absorver todos os mandamentos com sucesso, o Meliodas aí assumiu a posição de Rei Demônio e liberou todo o seu poder que a gente queria. Ele aumentou os poderes de uma forma absurda pra níveis divinos, né? Níveis de divindade. Igual o seu pai. E isso fez com que ele se tornasse literalmente imortal e invencível. Só que o Rimuru, por outro lado, a gente já cansou de falar aqui, cara. E eu torno a afirmar pra você. Ele se tornou um deus com o poder de distorcer a realidade. Ou seja, se ele distorcer a realidade em cima do Meliodas, já acabou. O Meliodas vai deixar de ser esse cara que ele é, fortíssimo e invencível. O Rimuru não apenas possui conhecimento de cada feitiço do mundo, como ele também pode copiar qualquer habilidade que vier pra ele. Pô, galera. É oprimível. O poder do Rimuru também oprime tudo, porque ele pode criar e destruir centenas e centenas de universos em poucos instantes. E o Meliodas, com certeza, perde miseravelmente contra esse tal oponente. A gente não tem nem como comparar os poderes dele com o Rimuru. Então era isso. Essa foi a lista das pessoas que não teriam a mínima chance contra o Rimuru. Alguns meio polêmicos. Você concorda comigo? Deixa aí nos comentários se tu concorda, se você discorda. Mano, eu tenho certeza que a fã de Naruto e Dragon Ball deve estar me xingando a beça aí, mano. Deve estar dando deslike a Vera no vídeo, mano. Isso é louco, mano. Tá doido. E agora, galera, é claro, você não pode esquecer de deixar aquele joinha pra dar ajuda aqui no canal, cara. Você sempre vai fortalecer a gente. Todo nosso cronograma aqui de trazer... Ok, é que ele já tá terminando aqui o vídeo dele. Cara, curti. Tinha um canal bem interessante. Ele trouxe alguns personagens meio polêmicos, né? Assim, se falar de personagens que apanham ali. Alguns são sátiras. Mas se tirar a parte da sátira, eu concordo que o Saitama perderia. Porque ele é só uma questão de força física. Agora, se colocar na sátira, que o Saitama consegue evitar até os poderes, a própria joia do infinito, né? Até como a gente já viu vários memes aí, do Tando Estalando o Dedo. E o Saitama olhando assim pra cara. É, é isso. Né? Mas, contigo, cara. Acho bem da hora. Assim, eu tenho que assistir esse anime depois melhorzinho para entender ali todo o contexto. Porque esse personagem... Ah, peraí, tibê, tibê e overpower, né? Mas deixa aí nos comentários quem ganharia, o Acererito ou o Rimaru, né? Eu gostaria de saber de vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, que ajuda muito este canal aqui. Continuar crescendo e trazer vídeo pra vocês todos os dias. Até a próxima, com mais sucesso.